Caio Souza, conseguiu a prata mais cedo, vai em busca de mais uma medalha, boa sorte pra você Caio! E agora vamos para Caio Souza, é a hora do Brasil mais uma vez, é boa sorte pra você Caio Souza, que você consiga fazer mais uma boa apresentação na Copa do Mundo de Ginástica Artística em Josec, na Croácia. Caio já começa a sua série fazendo uma tomada de embalo, indo pra parada de mãos, um giro, uma perueta em cima de um braço, um desloque com meia volta, seguido de uma largada e retomada, isso gera bonificação pra ele, acelerando pro Cassina, recebeu um pouco próximo, mas ainda assim foi muito boa, com o Katchev estendido, um desloque com uma perueta, seguido de uma largada e retomada, seguido de outra largada e retomada, ele recebe a bonificação por ter esses movimentos conectados, Vem passando muito bem o Caio, dupla perueta cravado, excelente série do Caio, viu? Muito bom mesmo, vibra muito! Vibra muito Caio Souza! Numa excelente participação, numa excelente série pro brasileiro! E o público veio junto, né? Até a galera sentiu que foi uma boa apresentação do Caio! Você vê a imagem da apresentação dele, cara, do início ao fim, num nível muito forte, né Diogo? Exato, o Caio melhorou muito a sua postura em relação ao primeiro dia, você vê que ele faz a série dele, procurando manter um alinhamento dos joelhos muito correto, ele recebe as suas largadas e retomadas bem distantes da barra, alguns erros, mas na grande maioria da sua série o Caio melhorou e melhorou muito a sua prova. Vai realmente brigar ali pra tentar uma dobradinha junto com o Murilo. Muito bom a apresentação do Caio! Grande, grande prova! Grande série! Sempre lembrando pra você, o Artur Nori tem 14,166, o primeiro colocado até o momento, o único a andar na casa dos 14! Aí o Robert Vorugal da Litônia tem 13,900 ao segundo colocado, o Alexander Meknin tem 13,700! Esse é o momento que o Caio vibra, que ele sabe da apresentação que fez! E recebe o abraço do Ricardinho, do Ricardinho Yokoyama, o Caio Souza! Ficamos na expectativa! Que série gravada, né? Uma série que tem a sua saída gravada, leva realmente todo mundo ao êxtase. Foi muito boa a série do Caio! E tá ali, tá todo mundo esperando! Ali a comissão técnica brasileira, todo mundo de olho! E pela vibração da comissão técnica, vem nota boa! 14,300! Assume a primeira colocação, Caio Souza! Gerecidíssima a primeira colocação, foi uma série muito boa, Caio! Foi!